Alô, aqui é da Shake Chauffeur. Como posso lhe ajudar? Era pra vocês buscarem o senhor no aeroporto hoje. Cadê ele? Sim, certamente. Onde devemos fazer a entrega? Vem, Baterra. Eu te dou 30 minutos. Trago o nosso velho e eu devolvo o seu. Entendeu? Olho por olho. Um criminoso fio como o rei de ouro foi morto por dois palhaços e transformado num morrido. Dá só uma olhada. Você me ajuda e volta pra casa com alguns milhõezinhos pra fazer uma depilação a laser, arrumar os dentes, ter aquele sorriso de Hollywood ou de Bollywood como você preferir. Um barco sinistro, uma gangue. A gente quase morreu. O mais racional é chamar a polícia. Delegacia, chega! Você devia estar preso. Tudo que eu quero é o seu bem. Olha lá como você está. Eu nunca estive melhor na minha vida. Cossificação, desfalto. Perfeito pra uma bela chantagem. Teu dinheiro, infeliz? Eu te dou o resto amanhã. Você tem até as duas da manhã. Se não trouxer a grana, adivinha o que eu faço? O Anjo da Morte está fazendo hora extra. Ah, ah! Ah! Não, não, não. Você me deu um tapa? Mas foi de leve. De leve, né? Que gentileza.